A 14ª Semana do Idoso tem seu fim nesta sexta-feira no Amfiteatro do Seduc. Com seminário e outras atividades durante o dia, a semana foi proveitosa e rendeu várias atividades aos idosos. Estão muito contentes porque eles gostam, porque lá eles vivem um conjunto de pessoas, lá são em 75 idosos mais os funcionários, então é uma média de 100 pessoas por dia convivendo junto, mas mesmo assim eles ficam felizes quando tem visitas, quando tem essa participação. Então é muito bom, essa semana é uma alavancada, a gente vê que isso funciona, a gente está programando isso para o ano inteiro, já tem visitas programadas para o ano, pessoas que vão para o CV, já tem gente programando de fazer até a festa de aniversário, pessoas que não é nada do asilo, mas vai fazer o seu aniversário lá para comemorar junto com os idosos. Então é uma coisa interessante, já começa a pessoa a sentir que precisa dessa interação com os idosos. Então a gente está feliz com isso. Os ouvintes da palestra foram alertados da real situação dos idosos, que contabilizam, segundo o IBGE, aproximadamente 14,9 milhões de pessoas com faixa etária a partir de 65 anos. Esse grupo de pessoas muitas vezes não é valorizado pela população em geral. Eu estou achando muito importante que hoje o idoso, na nossa sociedade, é muito desvalorizado. A classe da terceira idade tem que ser mais valorizada, porque é a nossa experiência. A sociedade tem que dar essa importância e eu estou gostando muito da iniciativa do Seminário do Idoso. Como futura assistente social, Letícia considera os serviços sociais de fundamental importância para a vida dos idosos. Hoje o idoso, ele é muito discutido na área do serviço social. Assistente social com idoso está bem específica hoje, o assistente social está trabalhando em cima disso. No asilo existem assistentes sociais, lá em pedacinho do céu. E a gente está focando muito no trato mesmo, porque além da violência que o idoso sofre, violência física, o idoso tem sofrido muita violência verbal, muita violência até mesmo financeira, né? Do descaso com todo o trabalho da vida inteira de um idoso. Então muitas vezes a pessoa trabalha a vida toda e no fim da vida não tem a proteção social que deveria ter. Então hoje o assistente social está trabalhando muito em cima dessa proteção social que o idoso deveria ter e não tem. A assistente social que palestrou no seminário explica quais são as circunstâncias que os idosos estão inseridos na atualidade. Bom, a gente faz esse acompanhamento aí diário, atendemos várias pessoas idosas, né? Dentro do NSS, dentro das instituições. E o que a gente observa? A situação do idoso precisa muito de amparo, de proteção, de cuidados, de políticas públicas que efetivem direitos, na verdade. Então a gente estava discutindo exatamente isso, né? Que necessita que mais políticas públicas sejam construídas para melhorar a expectativa de vida do idoso na sociedade brasileira. Segundo a assistente social, aqui no município não é muito diferente do restante do país. Há muitos registros de idosos agredidos das mais diversas formas, sendo elas físicas, sexuais, financeiras ou verbais. A gente pega a realidade de São Sebastião do Paraíso por ser um município de pequeno porte, né? O idoso tem acesso, sim, a políticas, né? Porém, o próprio município precisa avançar, né? Em parcerias, em convênios, em construção de mais entidades de proteção, né? Mais recursos, mais serviços. Porque sabemos que ainda existe muita violência, sim, contra o idoso em São Sebastião do Paraíso. Se a gente pegar os hospitais, tem muita entrada, né, de pessoa idosa que sofreu algum tipo de violência física, sexual, psicológica. Então, em São Sebastião do Paraíso tem recurso. Os idosos, sim, tem níveis de qualidade de vida porque tem programas, né? Tem programa, sabe, da vida ativa, tem uma proteção. Porém, sempre a gente acredita que precisa ser melhorado, né? E o Brasil tem as suas particularidades. O sul tem uma qualidade de vida melhor, já o nordeste, os dados mostram que é o pior local, né, para a situação do idoso. E Minas, aqui na nossa região, é uma região intermediária, né? Precisa melhorar, porém, tem recurso, sim. Música